Olá, eu sou a Teresa, sou portuguesa, nasci em Lisboa, estou em Inglaterra há 15 anos, vim para Inglaterra porque o meu filho teve um acidente, estou aqui na escola há 11 anos, estive no outro lado a trabalhar, num café, num playstation, gosto muito de trabalhar aqui, gosto muito de colegas e do trabalho que faço, dá-me prazer de tudo o que eu faço e faço tudo com gosto, tento sempre ajudar os miúdos aqui da escola, se precisarem de alguma coisa, que eu estou sendo desplêbado.